A atriz da TV voltou a recorrer às extensões de cabelo, estando agora com o cabelo mais comprido. A ex-mulher de Rubem Rua foi esta segunda-feira ao seu, abre aspas, cabeleireiro de SEMPRE, fecha aspas, David Xavier, com salão no centro de Lisboa e os dois decidiram voltar a fazer o antigo look da atriz. Nas plataformas sociais, a estrela da TV foi mostrando a par e passo como estava a decorrer esta alteração e no final, partilhou o resultado. Leia também, Sofia Ribeiro desvenda nova alteração de visual. Os seguidores da celebridade prontamente identificaram algumas parecenças com o corte que Sofia usou para interpretar, abre aspas, Jéssica, fecha aspas, em, abre aspas, Santa, B, A agudo, R, B, A, R, A, fecha aspas, altura em que descobriu que sofria de um câncer na mama. Abre aspas, estás linda e maravilhosa, fecha aspas, ou, abre aspas, ficas bem de qualquer maneira, fecha aspas, são algumas das mensagens que podem ser lidas na sua caixa de comentários. Saiba mais, a última mudança de visual de Sofia Ribeiro, cabelo curto. Ao que site da nova gente conseguiu apurar, este trabalho de cabeleireiro começou pelas 15 horas e só terminou por volta das 21 horas. Em questão, o amigo de longa data da artista e também seu cabeleireiro aplicou várias mano-extensões e fez uma cor, abre aspas, castanho, C, H, O, C, O, L, A, T, E, fecha aspas, respeitando assim o tom original de Sofia Ribeiro. Música Música Música